Quero te convidar para a Semana do Empreendedor, que acontece 2 a 7 de outubro. Serão seis dias de intensa programação, com mais de 400 atividades de orientação e capacitação em todo o estado de São Paulo. O tema deste ano é inovação, vendas e marketing. O Sebrae apoia os que já são empreendedores e os que querem ser, para que possam sempre fazer mais e melhor. O Sebrae de São Paulo está de portas abertas para você. Aproveite!